Hoje nós vamos fazer mais um tutorial do VMIX. Vamos trabalhar com caracteres. Vamos ver duas formas de trabalhar com caracteres. Vamos lembrar como usar os templates e vamos aprender como usar, como criar templates. Vem comigo! Olha só, há duas formas de trabalhar com o GC. Igual nós vimos no tutorial anterior. Você pode vir aqui, adicionar input. Vem aqui em text, aliás, em title. Escolhe um, escolhe um, dá um ok. Aí você tem como preencher aqui ó, o headline text e a descrição. Vamos lá! Vamos colocar aqui. Marcos Oliveira. E na descrição vamos colocar aqui da Sigma. Muitas outras coisas podem ser vistas, como o spell, como verificar a grafia, como adicionar relógio e contador regressivo. Mas vamos ficar só no simples. Vamos fechar aqui ó, já tá pronto. Marcos Oliveira e vamos mandar para o ar ó, clica em um, foi, clica em um, sai. Tira ele do ar né, dá um clique direito. Aqui ó, ele fecha. Clica direito, abre ó. Então eles ficam organizadinhos aqui na pasta. Vamos adicionar mais um, para termos dois ó. Mesma coisa, title. Vamos pegar agora esse aqui ó, esse aqui. Pronto. Fechei, vamos lá ó. Mando para o ar. Tiro do ar. Então ele tá com algumas opções já. Mais um clique aqui, ele vai para o preview e vamos lá ó. Play. Olha que bonitinho. bonitinho. Essa é a primeira forma e a forma mais interessante, mais fácil de trabalhar com o GC dentro do VMIX. Agora, vamos ver o seguinte aqui ó. Se eu clicar aqui e vem, vou pegar aqui ó, GT Title Designer. Esse cara aqui é o segredo do VMIX. Eu crio o GC aqui do zero ó. Ele é muito, absolutamente simples, tá? Quando você vem aqui em File New, você dá aqui a resolução dele, já tá em 1080. Você tem aqui as ferramentinhas muito fáceis de se utilizar. Ó, setinha. bloco de texto, retângulo, círculo, triângulo, imagem, texto 3D, GC em movimento, QR Code. Aqui são os layers. Você adiciona, movimenta os layers. Você tem aqui estilos, formato, efeitos, animações. Então, vamos começar um texto simples, um template do zero simples. Vou começar aqui com retângulos. Vou fazer aqui. Não estou me preocupando com estética, mas só com as ferramentas ó. Tem aqui. Esse retângulo, eu quero um estilo. Eu quero esse estilo aqui que me agrada, tá? Esse bloco, já tá o layer aqui ó. Já tá esse layer. Eu posso, posso adicionar nele ainda alguns efeitos, como reflexão, tá? Uma reflexão. Posso adicionar ou não sombra, tá? Uma sombrinha. E posso dar uma, considero uma animação de entrada e saída pra ele. Vamos dar uma animaçãozinha de entrada ó. Transition In. Eu vou colocar essa animação 1 aqui ó. Bounce. Vamos testar? Ó. Ele vai, vem pulando assim ó. Plá, plá, plá. Esse aqui é o bounce ó. Tam, 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 tam. Beleza. Tem várias aqui pra você testar, né? Várias animações de entrada e também aqui é o sentido de onde ela vem, tá? Ó. Aqui são o play. Beleza. Vou pegar aqui o text block ó. Vou clicar e arrastar aqui ó, no tamanho que eu desejo. Conheça. Conheça. A Ilha V-Mix Sigma, tá? Então, você, como eu disse, tem aqui o tamanho que pode ser mexido manualmente ou você também pode, olha, tudo, absolutamente tudo ó. Mexer na fonte, tamanho de fonte, a, a centralização dele no objeto. Vamos dar um efeito aqui também, pra esse, pra esse layer aqui ó. Tá? Aqui eu tenho o retângulo, aqui eu tenho o meu layer. Vamos dar o mesmo efeito ó. A animação de entrada, eu vou selecionar esse bounce aqui, só que entrando do outro lado. Então olha, um vai entrar pulando de um lado, o outro vai entrar pulando de outro, tá? Vamos dar um play pra ver como é que ficou ó. Então vem um pulando do lado, o outro vem pulando do outro e tá aqui. Pronto. Vou salvar. Vamos chamá-lo aqui de Sigma Teste 2. Salvei. Fechei. Fechei. Agora aqui no Vmix, ó. Vamos adicionar um input de texto. Title. E fica mais fácil, já vem aqui nos recentes ó. Ele vai estar logo na primeira opção aqui ó. Então ok. Aqui ainda permite que você altere esse texto, tá? Agora ele virou um template, né? No caso eu não vou, não vou alterar. E vamos lá ó. Olha ó. Tá? O que tem aqui ainda ó, esse overlay aqui que tá dando esse efeito fly rotate sobre a entrada. Ó. Olha ó. Eu posso deixar simplesmente aqui como... Cut ou fade. Aí ele vai entrar exatamente como eu planejei. É que ele tá além dessa entrada aqui, lembra que ele tem um overlay que pode ser alterado. Perfeito? Então essa é a forma de fazer um template simples. Para as próximas dicas, nós vamos fazer os títulos em movimento. Muito bem. Esse foi o tutorial de geração de caracteres com o Vmix. Fica ligado no canal da Sigma que você vai aprender Vmix. Tchau. 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 Tchau.